Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é empadão de camarão e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Descasque e limpe 500 gramas de camarão. Descarte as cabeças, mas guarde as cascas, pois iremos usá-las. Tempere os camarões com sal, pimenta do reino e reserve. Agora, em uma panela, doure 4 dentes de alho picados e quando os alhos estiverem começando a dourar, acrescente uma cebola média picada. Misture bem e quando a cebola começar a murchar e dourar, acrescente as cascas dos camarões que havíamos separado. E aí, você já é um inscrito do canal? Não? Então o que você está esperando? Pausa o vídeo, corra lá e se inscreva. Ative o sininho de notificações e dê aquele tapinha no like. Assim você fica por dentro de todas as novidades que pintam aqui no canal. Mexa até as cascas atingirem um tom rosado e acrescente sal a gosto e uma colher de sopa de coentro picado. Misture bem e coloque 500 ml de água fervendo. Deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo. Depois desses 20 minutos, retire do fogo e deixe amornar. Bata no liquidificador até triturar todas as cascas de camarão. Em seguida, passe pela peneira para separar as cascas do caldo. Feito isso, reserve o caldo. E aí, o que você está achando dessa receita? Está gostando? Me contem nos comentários e não esqueçam de nos seguir lá no Instagram. Agora que o nosso caldo de camarão está pronto, vamos ao preparo dos nossos camarões. Forre o fundo de uma panela com azeite. Em seguida, acrescente os camarões. Mexa e quando os camarões estiverem rosados, acrescente sal. E em seguida, retire os camarões da panela e reserve. Os camarões soltam um caldo que, somado ao caldo que fizemos das cascas, dará muito sabor ao nosso recheio. Retire esse caldo da panela e reserve-o também. Agora vamos ao preparo do creme de camarões. Vamos utilizar a mesma panela, então não é necessário lavar. Coloque azeite a gosto, uma colher de sopa de alho picado e uma cebola média picada. Misture bem, passando os ingredientes por toda a panela, para retirar aquela borrazinha que dá do camarão. Quando começarem a murchar, acrescente duas conchas pequenas do caldo que fizemos. Continue mexendo para incorporar o sabor dos temperos. Em seguida, acrescente o restante do caldo, mexa e deixe ferver. Não esqueça de estar sempre passando a colher pela lateral e fundo da panela, para retirar a borra, pois essa borra que o camarão deixou na panela, trará muito sabor para o nosso recheio. Deixe levantar fervura e acrescente uma colher e meia de chá de colorau. Mexa bem e em seguida, coloque o restante do caldo dos camarões que fizemos. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes e acrescente os camarões que havíamos separado e reservado. Misture para que o molho que fizemos e os camarões se unifiquem. Acrescente 3 colheres de sopa de requeijão ou cream cheese e mexa até incorporar o requeijão ao molho. Mexa bem. 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 Aux. Mexa bem. Mexa bem. Mexa bem. Mexa bem. Mexa. Eu vou ahajatá com 謝謝 de化 music. Em seguida, acrescente azeitonas a gosto. Em uma xícara de chá de leite de lua, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Mexa até dissolver a farinha de trigo por completo, eliminando todas as bolinhas. E reserve. Acrescente 100 gramas de palmito picado e mexa. Depois de mexer bem, acrescente o leite com a farinha de trigo que havíamos reservado. Misture bem até engrossar. Quando engrossar, acrescente o suco de um limão. E continue mexendo para incorporar o suco do limão ao nosso recheio. Apague o fogo e adicione coentro a gosto. Mexa para misturar o coentro aos demais ingredientes do recheio. E assim liberar todo o frescor deste tempero. Reserve. E agora vamos ao preparo da nossa massa. Gente, essa massa é muito fácil de fazer. E eu já dei ela aqui no canal. Então, ao invés de passar novamente a receita dessa massa, eu vou deixar no final do vídeo um card com a receita da massa, ok? Então, eu vou deixar no final do vídeo. Quando a nossa massa estiver pronta, forre o fundo e as laterais do refratário da sua preferência. A espessura pode ser a que você mais gostar. Mas, não esqueça de deixar massa suficiente para cobrir o nosso empadão. Quando terminar de distribuir a massa pelo fundo e laterais do refratário selecionado, adicione o recheio que havíamos reservado e cubra com o restante da massa que havíamos separado. Você já segue a nossa página lá no Instagram? Não? Então, o que você está esperando? Quando terminar esse vídeo, corre lá no Instagram e nos siga. Lá tem receitas que não pintam por aqui. Quando terminar de cobrir o empadão, quebre dois ovos e separe as gemas das claras. Iremos utilizar apenas as gemas. Retire a película que envolve a gema, coloque-as em um recipiente e bata levemente. Em seguida, pincele a gema sobre a massa. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Quando estiver pronto, retire do forno e deixe esfriar por mais 30 minutos. E pode servir. Então é isso, gente. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar aquele tapinha no like e seguir a nossa página lá no Instagram. Um beijo e fiquem com Deus!